E aí, eles olhavam e achavam estranho da mesma forma que a gente olhava e achava estranho. Só mulher de um lado e só um do outro, ou então um homem com várias mulheres, homens, mulheres e filhos. E aí, lá eu tive a coragem de dizer que eu quero conversar com essas mulheres. Eu tenho uma moezinha ali só de mulher e eu quero conversar com elas. Será se eu vou, se eu não vou? É porque aquela dúvida disse, não, eu vou. Aí chamei o Davi, achando que indo com o Davi ia ser mais fácil, né? Aí eu diria, eu posso sentar com vocês, vim para a Copa, estou muito feliz. Queria muito entender um pouco da cultura de vocês, da religião. Acho tão bonito tantas as coisas e tenho tantas dúvidas em outros. Aí elas olharam, riram um pouco e dizem, você pode, mas ele não pode. Elas já descartaram o Davi. Eu vou fora, Davi. Ele tem que sair, você pode. Aí eu pedi licença, sentei e aí fui entender. Elas falavam inglês tranquilo? Elas falavam, todas elas falavam inglês. O lugar que eu estava era um lugar relativamente caro, um local, um bairro um pouco mais elitizado. Então, muito provavelmente, essas meninas, né? Elas tinham poder aquisitivo alto. Embora lá no Catar muita gente tem muito poder aquisitivo alto. Mas elas certamente tinham poder aquisitivo alto. Então, elas tiveram, e pela conversa depois a gente descobriu, né? Que elas tiveram acesso à escola, inclusive em outros países. Sabiam falar inglês fluentemente, né? E aí eu comecei a perguntar algumas coisas. E pra mim foi um abrir horizontes. Ainda é muito diferente. Não é uma coisa que eu olho e digo, é exatamente como eu gostaria que fosse. Mas algumas coisas fazem sentido. Coisas do tipo. Elas não namoram. O que significa não namorar? Elas estão... As mulheres não convivem com outro homem até se casar. Então, se algum homem despertar interesse nelas, ele tem que ir lá no pai e dizer o teu interesse. O pai tem que dizer se aceita casar ou não e é casamento. Então, quem escolhe o marido delas é a família. Pra mim, isso, a princípio, soa muito estranho, sem motivo algum. Não tem razão pra ela não escolher o homem da vida dela. Aí, quando eu perguntei, disse, mas você não acha ruim isso? Aí, elas voltaram pra mim com a seguinte colocação. Quando eu casar com o meu marido, eu vou casar só com ele ou com a família toda dele? Quando ele se casar comigo, ele vai casar só comigo ou com a minha família toda? Então, se eu vou casar com ele a família inteira e ele vai casar comigo e a família inteira, não é importante que meu pai e minha mãe também aprovem eles? Aí, quando ela disse assim, comeu um certo sentido. Porque a gente fala aqui, né? A gente aqui do ocidente, é que... Fala aí, quando a gente casa, a gente casa com a família toda. Não faz sentido eu casar com o meu marido e não conviver bem com a minha sogra e minha sogra não conviver bem comigo. Já é um ponto em que, provavelmente, esse relacionamento possa ter turbulências. Então, quando ela falou isso, eu falei, não faz sentido. Aí, eu achei estranho. Mas, quando você vai conhecendo mais, a gente vai compreendendo um pouco mais. Não obrigatoriamente ao modelo que eu gostaria. Por exemplo, ela disse, vocês, assim, a gente que é do ocidente, né? Eu pergunto, a gente que é do ocidente tem a sensação de que vocês são propriedades, vocês mulheres, são propriedade dos homens. Aí, ela foi e disse, não, nós não somos propriedades. Nós somos uma joia rara que eles têm. E eles vão cuidar da gente da melhor forma possível. Porque, quando você tem uma coisa muito rara, você não é cuidadosa com essa coisa, assim, eles têm que nos ver. Não é um patrimônio deles, mas nós somos o que eles têm de mais valioso. Quando ela falou isso, fez sentido. Quando você fala, ah, as mulheres são propriedade dos homens, é muito estranho. Mas, quando ela diz, o papel deles é cuidar de mim, me dar segurança, me ter como algo muito valioso, e, assim, não é tão distante, né? É distante. Então, assim, foi um momento muito rico. Tem uma coisa que eu fiz, a última coisa que eu fiz pela primeira vez há pouco tempo.